Os grandes mestres da Índia influenciaram e continuam influenciando o comportamento humano até os dias de hoje. Mestres como Vivekananda, Ramakrishna, Yogananda, o próprio Gandhi, Krishna, Rama, enfim, o próprio Buda, que nasceu na Índia e era da caça dos Kshatrias, hoje influencia o comportamento de muitas pessoas em todo o mundo. Então, os mestres da Índia foram muito importantes para construir a sociedade em que nós vivemos hoje. O próprio conceito de meditação, o conceito de Yoga, vem da Índia. Yogananda, por exemplo, foi um mestre extremamente importante porque ele trouxe a Yoga para o Ocidente, ensinou os ocidentais a meditar, ensinou os ocidentais a encontrar um caminho de cura para dentro de si mesmo, a entrar em contato com seu eu interior e não reagir diante dos fatores externos, mas encontra a Shanti, que dentro do conceito da Índia é a paz interior, aquela paz que não pode ser tocada por nada externo. Então, esses mestres da Índia, eles podem ser estudados profundamente porque sempre encontramos ensinamentos universalistas. Ramakrishna, por exemplo, ele diz que em lugares diferentes a água é chamada de nomes diferentes. Em inglês, a água é water, em português é água. Lá na Índia se chamam de ap ou jow, mas ela é a mesma água, independente dos nomes que ela é chamada. E assim ele falava de Deus, que Deus é o mesmo que habita todos os corações e só chamamos esse Deus com nomes diferentes. Então, a dica que fica aqui é estudem os mestres da Índia, leiam sobre eles, entrem em contato com eles, aprendam a meditar com eles, aprendam o que é a verdadeira yoga, esse encontro consigo mesmo e você será muito mais feliz. Obrigado. Obrigado.